Vídeo de hoje no Rods Online, vamos comentar sobre o Black Sabbath nº 1, álbum de 1970, que está fazendo 50 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, vou pedir para você se inscrever, para você que está retornando a casa, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Bom, obviamente acredito que você seja fã do Black Sabbath, porém se você ainda não tem esses livros, vou dar algumas recomendações aqui. O primeiro, obviamente, é esse aqui. Esse aqui você não precisa ser fã de Black Sabbath, basta você ser fã do Ozzy Osbourne, apesar que ele conta muita coisa também da fase do Black Sabbath. Esse aqui, Eu Sou Ozzy, já saiu já tem um tempo já. E o segundo livro é esse aqui, Tony Iommi, biografia, editora Planeta, Minha Jornada com Black Sabbath. A Iron Man, Minha Jornada com Black Sabbath. Só tijolão, hein? E por último, que é esse aqui, que é da Dark Side Books, que é a história completa. Black Sabbath, história completa. Livro em capa dura. Muito legal também. Então, se você é fã de Black Sabbath, esse aqui é indispensável, cara. Bom, hoje, dia 13 de fevereiro, está completando 50 anos dessa pérola aqui, ó. Black Sabbath nº 1, um álbum que foi lançado em fevereiro de 1970, né? Dia 13 de fevereiro de 1970, porém, ele foi gravado no dia 16 de outubro de 1969. E segundo o Ozzy e o Tony Iommi, esse álbum aqui foi gravado em apenas 12 horas. Eles tinham dois dias para gravar o álbum, o orçamento era apertado naquela época. E aí eles acharam por bem fazer uma gravação toda ao vivo. E aí, segundo a dupla aí, eles gravaram o álbum todo ao vivo. E aí, as horas restantes, eles aproveitaram para dobrar as guitarras e os vocais. E aí, no dia seguinte, eles fizeram uma mixagem. Então, em apenas dois dias, eles concluíram aí todo o processo para o lançamento do Black Sabbath nº 1. O álbum, ele foi gravado no Regent Sound Studios, em Londres. E embora ele tenha saído no dia 13 de fevereiro lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, ele só saiu no dia 1º de junho. E aí, no Reino Unido, ele saiu pela Vertigo Records e nos Estados Unidos, ele saiu pela Warner. E a crítica massacrou o álbum. Muita gente acha que o álbum foi sucesso de cara, não foi não. A crítica musical da época massacrou, falou que era muito sombrio, que as letras eram muito obscuras. Porém, ainda assim, o álbum vendeu 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, atingiu platina, 100 mil cópias no Reino Unido e 50 mil cópias no Canadá. Ou seja, os fãs não ligaram para a crítica, né? Os fãs gostaram muito do álbum. Mesmo a crítica especializada em música massacrando. Há quem diga que esse não é o primeiro álbum de heavy metal. Muita gente considera o Led Zeppelin a primeira banda de heavy metal. Muita gente considera o Blue Cheer. Isso aí, cara, não faz a menor diferença. A verdade é, o Black Sabbath é sim um dos pioneiros do heavy metal. E esse álbum aí, ele foi importantíssimo para pavimentar a estrada para as bandas que viriam a fazer um som pesado, um som metal. Apesar da crítica musical da época ter massacrado o álbum, ele chegou à oitava posição das paradas britânicas e chegou ao número 23 da Billboard e é sim considerado o primeiro álbum de heavy metal da história. O produtor do álbum foi um sujeito chamado Roger Bain e conta, obviamente, com a formação original, formação clássica do Black Sabbath. O Tony Iommi, o Ozzy Osbourne, o Gizzer Butler e o Bill Ward. E vale lembrar também que em 69, a banda ainda se chamava a banda Earth. E aí eles descobriram que tinha outra banda com esse nome e acabaram mudando para Black Sabbath. E eles se inspiraram no filme que eles assistiram do Boris Karloff e aí eles resolveram mudar para Black Sabbath e abandonaram o nome Earth. Essa capa aqui, eu, bom, eu acho bizarra, né? Essa capa aqui do álbum, ela é uma reprodução de um lugar histórico em Oxfordshire. E essa mulher aqui que aparece, segundo o Tony Iommi, foi uma fã que apareceu no backstage, que era uma modelo e que eles contrataram para pintar e colocar na capa desse primeiro álbum aí. Eu não achei essa pintura muito legal não, mas aí eu deixo para vocês comentarem. Originalmente, a versão europeia, ela saiu com sete faixas. Lado A com quatro faixas, lado B com três faixas. E aí, em 1996, com a reedição do álbum, a gente teve uma faixa bônus, que é a faixa Wicked World. Então, a gente abre com Black Sabbath, depois a gente vem com The Wizard, Behind the Wall of Sleep, NAB, Evil Woman, Sleeping Village, The Warning e aí Wicked World, que saiu em 1996. E aí tem um detalhe interessante aí, que é justamente acerca da canção NAB, que muita gente diz aí que é a sigla para Nativity in Black. E, segundo o Ozzy e o Tony Iommi, não é. Isso aí foi uma trollagem que eles fizeram com o Bill Ward, que na época ele usava aquele cavanhaque pontudo. Lá na época era conhecido como, aquele cavanhaque era conhecido como Pen Nib. E aí eles resolveram colocar só Nib e o Gizer Butler, que é o autor da letra, ele achou interessante botar os pontinhos justamente para parecer que era uma sigla. Mas, na verdade, era só uma abreviação aí de Nib, do Pen Nib, né, que era uma piada interna deles lá, né. E se a gente parar para pensar também, a letra da Nib, ela é uma declaração de amor, do ponto de vista de Lucifer para uma mulher humana. O Lucifer se apaixona por uma mulher humana e faz essa declaração de amor e só lá no finalzinho que a gente descobre que é o Lucifer, né, que está se declarando. Mas o Gizer Butler fala que é uma música de amor, que é uma declaração de amor essa letra aí. A verdade é que o Black Sabbath número 1, ele figura hoje em várias listas aí, os 100 melhores álbuns de heavy metal, os 50 melhores álbuns, os 500 melhores álbuns de todos os tempos. Figura em várias listas aí e é um álbum muito cultuado até hoje. Bom, galera, e aí eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários o que você acha aí do Black Sabbath número 1, álbum de 1970, que está fazendo 50 anos e é considerado o primeiro álbum genuinamente de heavy metal. Deixa aí nos comentários aí o que você pensa desse álbum, beleza? Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Um abraço a todos, compartilhem o vídeo do Rods Online com seus amigos, cara, compartilha aí, cara, beleza? Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho